Fala pessoal, vídeo de hoje recheado de informações e como não poderia ser diferente, o foco é Internacional e Guairenha, partida importantíssima pela Copa Sul-Americana, que pode dar a liderança isolada para o Internacional. Temos Tyson fora, afinal, o que está acontecendo com Tyson? Retorno de Moisés que pode jogar em nova posição, é isso mesmo. Também as gurias coloradas que estão sempre dando um show dentro de campo e a maratona de jogos que o Internacional terá aqui para frente. O elenco nunca será tão necessário quanto agora. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, trocarmos essa ideia bacana sobre o Inter, como sempre, eu te convido. Tua primeira vez aqui no canal, não conhece? Se eu falo no início de todos os vídeos, para ti que está chegando agora, colorado, gosta de estar sempre bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e já ativa as notificações no sininho ali do lado, tá bom? Todo vídeo, todas as lives, tu será notificado. Vem muita coisa boa por aí, vem quadro novo por aí nas próximas duas semanas, acredito nas próximas duas, três semanas, que vocês vão gostar bastante. Então, já te inscreve, clica no sininho e já te peço, deixa o teu like nesse vídeo que ajuda com o algoritmo do YouTube, tá bom? Bom, vou começar falando sobre as gurias coloradas. Futebol feminino do Internacional que costuma sempre ir muito bem. E as gurias coloradas estrearam nesta quarta-feira, dia 4 de maio, no Brasileirão Sub-20. E como de costume, foram bem novamente. O Internacional estreou na competição, batendo a América Mineiro pelo placar de 4 a 1. Já no futebol masculino, nós tivemos hoje a divulgação da lista de relacionados para a partida contra o Guairenha nesta quinta-feira pela Copa Sul-Americana. Depois da vitória surpreendente do 9 de octubre em cima do Independiente Medellín por 3 a 2, o grupo ficou completamente embolado. Nós temos neste momento o Guairenha em primeiro lugar com 5 pontos, Internacional em segundo lugar com 5 pontos e depois vem no EV de octubre e também o Independiente, ambos com 4 pontos. Por que o Guairenha neste momento está à frente do Internacional? Saldo de gol é o mesmo, mas o Guairenha tem um gol a mais feito, ou seja, um gol pró a mais no critério de desempate que está na frente do Inter. O Inter vencendo esta partida no Paraguai, aliás, o Colorado que jamais perdeu uma partida no Paraguai, foram 6 jogos com 3 vitórias do Inter e 3 empates, o Inter vai a 8 pontos e a líder isolado praticamente encaminha a sua classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando que após essa partida, o Inter tem 2 jogos dentro do estádio Beira Rio para carimbar a sua vaga. Então é muito importante, um bom resultado, é muito importante não perder esta partida para o Guairenha lá no Paraguai. E nessa lista de relacionados consta novamente a ausência de Tyson. O que ocorre com o Tyson no Internacional? O Tyson que veio como referência técnica, veio como ídolo, eu quero deixar claro aqui, não estou culpando o Tyson por nada, obviamente não. É um jogador importantíssimo, é um jogador muito inteligente, ainda muito veloz, ainda muito decisivo, com muita qualidade técnica. Mas fato é que no Inter está sofrendo com histórico de lesões. Voltou agora no final de semana, começou no banco de reservas e entrou durante a partida contra o Havaí e já está fora novamente desta partida pela Copa Sul-Americana. Tyson sentiu novamente um desconforto muscular na coxa esquerda. Com isso, ele será reavaliado diariamente e não sabemos se estará à disposição para a partida do final de semana no Brasileirão contra o Juventude ou se seguirá fora. Mas fato é, Tyson, que veio para ser a referência técnica do Internacional, que veio para ser o jogador mais importante deste elenco, com um dos maiores salários do atual elenco do Internacional, infelizmente tem passado muito tempo lesionado e agora mais uma vez. E isto me chama atenção, não sou especialista em preparação física, obviamente, como vocês podem notar, né? Não sou especialista em preparação física, não sou especialista em medicina, mas me chama atenção o histórico de lesões no Internacional. Neste início de temporada, podemos dizer assim, estamos recém no dia 4 de maio e temos Tyson, com histórico recente de lesões. Tivemos o Wanderson, que se machucou antes mesmo de estrear pelo Internacional. Temos Rodrigo Moledo, que voltou após quase 500 dias, jogou duas partidas ou três e já se lesionou novamente. Tivemos Kaique Rocha, que se lesionou sozinho. O que está acontecendo no Internacional? Sinceramente, não sei, mas me chama atenção o número alto de lesões, Luiz, neste praticamente início de temporada, dia 4 de maio de 2022. Torçamos que o Tyson não tenha nada grave, que seja somente um susto, que seja somente uma dor. E outra surpresa nesta lista de relacionados é a presença novamente de Moisés. Moisés se recuperou de lesão e está à disposição de Mano Menezes para essa partida contra o Guairenha. Mas quem viu a lista de relacionados prestou atenção que temos três laterais esquerdos. René, Moisés e Paulo Vitor. Três laterais esquerdos para a partida contra o Guairenha. Mas calma, Moisés está sendo testado por Mano Menezes como zagueiro pelo lado esquerdo. Você deve estar pensando, pô Mano, Mano vai inventar agora? Começou tão bem? O que está acontecendo? Calma que eu vou te explicar. Como vocês sabem, devido às lesões, o Internacional perdeu boa parte de seus zagueiros. Kaique Rocha está fora lesionado, Rodrigo Moledo também está fora lesionado. Hoje o Inter tem três zagueiros de origem à disposição. O Internacional tem Bruno Mendes, tem Kaique Rocha e tem Gabriel Mercado. Dois começarão como titulares, mas somente um ficará no banco. O Internacional só terá um zagueiro de origem no banco. Então, por isto, Mano Menezes tem treinado com Moisés como zagueiro. Há possibilidade de Moisés, inclusive, iniciar o jogo contra o Guairenha como zagueiro pelo lado esquerdo. É uma opção que Mano Menezes está testando devido à necessidade neste momento, devido às lesões. Quem sabe? Quem sabe se encontre como zagueiro por ali. Acredito que como lateral não volte, porque René, na minha opinião, está muito bem. E o Inter tem uma sequência pesada de jogos daqui para frente. O Colorado jogará sete partidas em somente 26 dias. É uma sequência pesada, é uma sequência ingrata, envolvendo a Copa Sul-Americana e também o Campeonato Brasileiro. Neste momento, o elenco será extremamente necessário para o Internacional. Eu já vim aqui e disse que me surpreendia e que o Mano Menezes tinha um problema bom nas mãos. Afinal, onde entrarão Alan Patrick? Aliás, onde entrará Alan Patrick? Onde entrará o Tyson? Onde entrarão estas outras peças do Internacional? Agora, fica claro que o Inter vai precisar, sim, de todo o seu elenco nestas duas competições. E se tudo der certo, o Inter seguirá em duas competições, classificando para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Sete jogos em 26 dias, com muitas viagens para o Internacional. Então, uma sequência ingrata, um teste de fogo para Mano Menezes e seu time. Mas me diz aqui embaixo, o que tu acha deste teste de Moisés como zagueiro? Tu acha que pode dar certo? Ou é algo somente emergencial devido às ausências de Moledo e Kaique Rocha? E a situação do Tyson? Está muito aquém para ti? Ou tu realmente acha que são coisas do jogo e que o Tyson é, sim, muito importante. Porque, neste momento, o Inter já não tem mais a Tyson dependência. Por motivos de força maior, né, minha gente? Afinal, infelizmente, como falei, o Tyson vem sofrendo com histórico de lesões. Deixa aqui embaixo o teu comentário. Vamos trocar essa ideia por aqui, tá bom? E, novamente, te convido. Se lá no início do vídeo tu ficou receoso de te inscrever, não sabia como era o canal, gostou do conteúdo, clica aqui embaixo em inscrever-se. Já te peço, encaminhe em grupos de WhatsApp, diz, bah, o canal do cara é bacana, se inscreve lá, tá bom? Ajuda bastante o meu trabalho continuar e também o canal a crescer. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!